Eu estava na noite para eu ir para casa, eu estava em casa, eu estava dormindo, eu estava relaxando, eu estava em casa. Ela me chamou, mas eu saí, então eu não estava no meu telefone, eu estava na minha casa. Agora, eu cheguei, eu estava em casa de três meses, e eu recebi um mensagem. Então, ela me mandou um mensagem, eu me disse que sim, eu não me contei, eu não me deixei de casa, eu não me deixei de entrar mais. Eu compreende, extraoficial, que o problema surgiu de pagamento, salário ou algo assim? Sim, eu me cobrou, então ela me disse que o papel não está claro ainda, está me chamando. Mas aqui agora não está a ver, e ainda eu não me deixei de chamar, eu não me deixei de nada. E é o fim da luna. Então, em algum momento aqui, você não tem serviço mais de Corporate Security Internacional? Não, não, não tem serviço mais. Só que eu tenho que pagar a minha casa, eu tenho que pagar a minha casa e não está claro. Mas como é que eu tenho que pagar a minha casa e eu tenho que pagar a minha casa? Não, é só que o dia que acontece, está um dia que a nossa lanta, nós sabemos que tem um problema com ela. Ela, ela é caixera, torre-seinang, polícia vai com ela. Então, nós estamos aqui com a pagar, Roussel acaba. Nós temos que pagar Roussel, não, é trabalho que tem que seguir. Até o dia que nós temos algo de trabalho, que nós donos de trabalho. Só não há nada que está a passar. E quem estava essa pessoa agora que estava atrás de Rousselão? Nós tudo está atrás, nós tudo está atrás, nós tudo está atrás. Põe Roussel, vai para Kiko, para Tukospo, vai para Santa Rosa. Tem dias que não tem algo. E agora Kiko está com uma surpresa que vai ganhar um retiro? Sim, vai ganhar um retiro, uma ajuda, uma curva de ajuda, uma atrasa, nos atrasa em overtime, para sobrar, já, trabalho tem que conseguir. E isso aqui tem que dar. E agora Kiko está com a decisão, Kiko está passando por Tuma? Não, só eu tenho que ganhar meu salário com o mestre. Então, claro, eu tenho que ganhar dinheiro com o mestre.